Obrigado. Faço a palavra com muita alegria para o professor Rodrigo. Fica à vontade, professor. Obrigado, professor Alessandro. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso projeto. A gente fez com muito carinho pensando na aprendizagem de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do surgimento da escrita. Afinal de contas, onde surgiu a primeira escrita? Uma perguntinha bem básica que na aula de hoje e amanhã, com certeza, a partir dessas aulas, vocês conseguirão responder com clareza. É claro que até mesmo entre os especialistas... Professor Alessandro já está na sala. Há algumas dúvidas referentes a isso. Porém, nós fizemos uma pesquisa bem bacaninha aqui para a gente refletir sobre isso. Na aula passada, a professora Sandra fez uma explanação sobre a escrita. E hoje eu vou fazer algumas perguntas bem básicas para vocês irem respondendo aí no chat rapidinho. Só para vocês interagirem com a gente. Porque eu já estou acostumado a fazer live e a gente sabe que se a gente não ficar puxando vocês para a conversa aqui no chat, raramente vocês ligam os microfones para falar. Então, a primeira perguntinha que eu quero fazer para vocês é como seria o mundo sem a escrita? A professora Sandra até comentou algo parecido com isso na semana passada. Eu queria saber de vocês. Como seria o mundo sem a escrita? Uma bagunça. O que mais? Vamos lá, interagindo aí no chat rapidinho. A Lívia respondeu difícil. Lívia, sete você. Obrigado, Lívia. Eu acho que ela se refere ao sentido de comunicação, né? Sim, certeza, né, Marcos? O Marcos Leonel falou aí que eles poderiam se comunicar por meio de desenhos. Sim, né? A gente, o ser humano tem diversas formas de comunicação, né? A escrita, ela vai muito além disso, né? Sandra, você poderia fazer a gentileza de colocar a próxima pergunta? A próxima pergunta, pessoal, qual seria a importância da escrita para o desenvolvimento da humanidade? Ô, Rodrigo. Fala, meu camarada. Posso fazer um comentário só em relação à pergunta que você fez anterior, trazer um dado aqui para os nossos alunos? Sinta-se à vontade. Pois é, primeiramente, boa tarde a todos. Ao contrário do Rodrigo, eu não tenho muito essa experiência em fazer live, né? Pretendo me aprimorar, melhorar. Peço desculpas aí se eu deixar um pouquinho a desejar em relação a algum aspecto aí durante a live. Quero dizer que eu agradeço a presença de todos vocês aí nessa nossa aula. Em relação ao que o Rodrigo trouxe, né? Como seria o mundo sem a escrita? Só um dado aqui. A última pesquisa mostra que no Brasil nós temos ainda, hoje, exatamente agora, 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. São 11 milhões de pessoas analfabetas. E isso é uma coisa muito grave. Se a gente pensar que uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, ela não tem uma vida completa. É impossível, nos tempos de hoje, e até difícil de acreditar, né? Que existam tantas pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. Eu lembro que quando eu era criança, como minha mãe é professora, minhas duas irmãs também são mais velhas e são professoras, eu ficava agoniado para aprender a ler. Eu vi aquele livro com um monte de letrinha e eu tinha essa necessidade. E acho que uma das coisas mais incríveis para a vida de qualquer ser humano é a leitura. Você saber ler, você escrever no papel, deixar ali as suas impressões, né? Deixar uma marca no tempo, eu acho isso sensacional. Então, eu queria só, chamei a atenção aí, para fazer essa observação desse levantamento de dados, tá? Ele é de julho de 2020, tá? É isso, tá? Faço a palavra aí. Obrigado, professor Alanderson. Os professores e os alunos sabem, a live é nossa e vocês podem opinarem, vocês podem interagirem da melhor forma que vocês acharem, tá? Eu tenho mais uma perguntinha, por que ler e escrever é tão importante? Eu coloquei essas perguntinhas aí, pessoal, exatamente para a gente fazer uma reflexão, né? Por que que a gente utiliza uma escrita? O foco do nosso projeto não é exatamente isso aqui na aula de hoje, seria exatamente o surgimento da escrita, que nós vamos partir para isso daqui a pouquinho. Mas essa interação com vocês aí, esses questionamentos, essas perguntas, é exatamente para a gente poder refletir sobre a importância da escrita. Eu vou pedir só para a professora Sandra passar as próximas duas perguntas, por gentileza, e eu já vou direto para a última, que é para a gente iniciar exatamente a exposição aqui da nossa aula hoje. Onde surgiu a primeira escrita? Eu quero que vocês escrevam aí no chat, eu ligue o microfone rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que vocês sabem sobre isso. Onde surgiu a primeira escrita? Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Tá todo mundo tímido hoje? Não é? Olha, os meninos estão colocando aqui no chat, não sei se o Alê tá vendo aqui, mas eles colocaram mesopotâmia. Isso! E a Nicole havia colocado o seguinte, que é importante, se você quiser arrumar um bom emprego, que você saiba ler e escrever, senão não vai saber as regras da empresa, e não vai saber nada, e aí se você não souber ler e escrever, você fica desinformado das notícias. E aí tem alguns, a Bandeira, falando de Suméria. Suméria, e a maioria é mesopotâmia, Rodrigo. Isso! Acho que três ou quatro repostas aqui é mesopotâmia. Exatamente, o professor Alanderson, eu acredito que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente, surgiu ali na Suméria, né? Os povos da mesopotâmia eram vários, né? E eu não vou poder falar, nós já falamos disso no ano passado, quando a gente trabalhou a mesopotâmia, então eu acredito que alguns de vocês ainda lembram de algumas coisas que foram ensinadas no ano passado. Bom, pessoal, vocês têm um slide aí apresentando, onde tem o alfabeto, né, de alguns povos. Nós temos aí os fenícios, nós temos o povo grego, e nós temos aí o povo latino, né, que no caso aí os romanos que vão se apossar, ou melhor, vão utilizar esse tipo de escrita. Bom, nós não vamos falar na aula de hoje nem de amanhã especificamente sobre esses povos, porém eu quero só fazer um... Não sei porquê, mas hoje eu tô nervoso, gente, acho que tem professor na minha aula, gente, eu tô gaguejando muito, né, não é comum acontecer isso. Vou tentar... A gente já tá gostando da aula, não fica nervoso não, tá mó legal. Só a luna do sexto ano. A luna do sexto ano, pronto. Os fenícios, pessoal, atualmente corresponde ali ao território que os fenícios viviam, é o território onde hoje fica ali o Líbano, a Síria, né. Os fenícios, eles comercializavam com diversos outros povos, e é exatamente por conta disso que eles conheciam diversas línguas e escritas. E talvez, exatamente por conta disso, que os fenícios vão ser os primeiros povos a desenvolver um alfabeto. O alfabeto dos fenícios tinha 22 consoantes, onde eles registravam aí, né, o seu dia a dia, o seu cotidiano, né. O alfabeto fenício, ele é tido aí, ele é tido como a base de todas as escritas alfabéticas atuais, tá. Os gregos, inclusive, eles vão utilizar do alfabeto fenício, né, e vão acrescentar as vogais. Então, se a gente for ver os alfabetos atuais, eles são compostos exatamente, né, por consoantes e vogais. Por gentileza, Sandra, próximo slide. Bom, pessoal, alguém aí, eu não lembro se vocês falaram, alguém aí no chat falou sobre as pinturas rupestres, certo? Então, assim, desde a pré-história, os homens, eles já desenhavam, né, nas paredes das cavernas, que era uma forma de comunicação. Esses desenhos, eles são conhecidos como pinturas rupestres. Por que que eles faziam esses desenhos nas paredes das cavernas? Exatamente para transmitir uma ideia, um desejo, uma necessidade. Se a gente observar aí essa imagem, né, do slide, a gente vai ver que esse homem pré-histórico que fez essa pintura, esse desenho, ele está representando aí o seu cotidiano, né, porque na época, caçar era algo do cotidiano deles, né? Agora, uma perguntinha rapidinha. Arte rupestre é um tipo de escrita? O que que vocês acham? Respondendo aí rapidinho no chat. Vocês acham que a gente pode considerar as pinturas rupestres como um tipo de escrita? A maioria no chat aqui dizendo sim. Está subindo rapidinho aqui, um monte de sim, viu? Ninguém colocou não, não, Rodrigo. Todo mundo sim. Olha só, então, pessoal, se a gente for analisar, como não havia uma padronização e uma organização dessas ideias, a gente pode falar que na pré-história não existia uma escrita, tá? Os seres humanos, eles já utilizavam alguns símbolos para se comunicar, porém, não tinha uma padronização. Ah, o desenho é isso que significa isso, ah, o desenho é aquilo que significa, tá? Então, como não tinha um padrão, a pré-história não é tida como, né, esses desenhos nas pinturas das cavernas, não é tido como uma escrita, tá? Por gentileza, professora Sandra. Bom, pessoal, a... Então, a resposta certa é que não é, não é uma escrita. Isso, exatamente. Beleza. Exato. Deu ruim para todo mundo. É uma forma de comunicação, sim, Gustavo, mas, como eu falei, não tinha uma padronização, por conta disso, né, não é tido como uma escrita. Até mesmo porque, quando vocês tiveram contato com a história, no ano passado, o ensino da história, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, olha, pessoal, a história, ela é dividida em cinco períodos, e o primeiro período da história é a pré-história, que é do surgimento do homem até a invenção da escrita. Logo, tudo aquilo que veio antes da escrita seria a pré-história. O próprio não já fala pré, o que veio antes, tá? Então, o surgimento... Rodrigo, o aluno pergunta aqui assim, então, Gustavo, então eles desenhavam, mas sem querer que tenha algum sentido? Não, não é isso que você falou, né? Não é isso, Gustavo, faz todo sentido, porque quando ele representa ali, quando ele faz pintura nas paredes das cavernas, para ele aquilo fazia sentido, como nós observamos na imagem que foi colocada para vocês, né? Então, aquele desenho de um homem caçando fazia parte do cotidiano dele, daqueles homens. Deixa eu fazer um comentário, Rodrigo. Por favor, Landerson. Então, Gustavo, porque assim, os desenhos, eles representavam momentos, né? Ou ele está caçando, ou ele está com um companheiro do lado, enfim, aí ele fazia ali, só que não tinha uma formação, como que eu posso te dizer? Como se fosse... Quando vem depois a escrita lá, com os sumérios, como o professor Rodrigo bem colocou aí, aí você deixa de ter a pré-história para virar a história, embora o processo é o mesmo, né? Os primeiros alfabetos, eles eram símbolos também, né? Vários símbolos que formavam a escrita para eles, mas aquilo já fazia um sentido muito maior. De repente, o homem pré-histórico, ele fazia, ele queria deixar uma marca, mas ele não tinha muita dimensão do que isso iria representar lá na frente. Agora, quando os sumérios, eles criam a escrita, eles já têm um total controle daquilo que eles querem, né? Eles querem melhorar, principalmente, as suas questões econômicas, né? Você vê que a escrita, ela vem junto com a matemática também, com o contexto matemático. Então, já é uma coisa mais aprofundada. Não seria isso, professor Rodrigo? Exatamente isso, professor. Obrigado, hein? Só lembrando que os professores podem comentar também. O Gustavo colocou aqui perfeito, agora ele entendeu. Muito bem, Alain. É exatamente isso, pessoal. Bom, mas continuando. Mas, enfim, esse slide aí seria simplesmente para mostrar aí a divisão da história, né? O surgimento do homem até a escrita, né? Que seria exatamente para mostrar para vocês somente esses dois momentos. Nós não vamos partir para as outras fases da história. Como eu estava falando, vou tentar contextualizar aqui de novo para ver se fica mais claro. Do surgimento do homem até a escrita é tido como pré-história. Ou seja, não é que tudo o que aconteceu antes da escrita não faz parte da história do homem. Não, não é isso. É simplesmente uma forma da gente dividir a história para estudá-la. Porque, senão, a descoberta da roda, o controle do fogo, tudo isso não faria parte da história da humanidade. A gente sabe que não é bem isso, né? Então, diante dessa pesquisa que eu fiz, eu posso afirmar que a escrita, ela vai surgir por uma necessidade das sociedades. Pelo menos, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu percebi isso. Porque, assim, se a gente pegar os homens da pré-história, eles viviam em pequenos grupos, eles eram nômades, não tinham lugar fixo para morar. Então, eles viviam ali, onde tinha alimento, eles estavam indo. Quando os primeiros homens, eles se fixam num lugar, se tornam sedentários, e a população começa a aumentar, eles começam a viver em grupos maiores, e eles começam a domesticar os animais, eles percebem que eles têm que ter um controle de tudo aquilo que está acontecendo. E a escrita, ela vai surgir exatamente aí. Durante muito tempo, acreditou-se que a primeira civilização a desenvolver uma escrita, foi exatamente os povos da Mesopotâmia, os povos da Suméria, como alguns alunos comentou aí no chat. Porém, a gente vai ver que alguns estudos recentes vão mostrar que não foi bem na Mesopotâmia onde surgiu a primeira escrita. lembrando que a escrita, ela vai surgir em vários continentes diferentes e em épocas diferentes. E só lembrando que nessa época, esses povos, eles não tinham contato uns para com os outros. Só vou pedir para a professora passar para o próximo slide. Então, era exatamente o que eu estava falando aí. Por meio dessas datas, vocês já podem perceber que a Mesopotâmia, se vocês observarem, as datas vão até divergir. Porque se a gente pegar o slide anterior com esse, a gente já vai ver que lá estava 4 mil, o surgimento da escrita. Aqui já está 3 mil e 500 antes de Cristo a 3 mil. Então, se a gente for ver aí, no Egito surgiu... Rodrigo, antes de Cristo é sempre ao contrário, né? 3 mil e 500 está mais antigo do que 3 mil. É tudo ao contrário. Exatamente. É como se fosse de trás para frente a numeração, tá, pessoal? Então, aí a China está na frente. Exatamente. Logo, inclusive, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Mas eu já quis adiantar um pouquinho para a gente fazer essa comparação. Porque até então, nós acreditávamos que os povos da Mesopotâmia, os sumérios, como foi falado aí no chat, foram os primeiros povos a desenvolver uma escrita. Porém, achados novos vão mostrar que não é bem isso. Então, assim, quando se trata de história, pessoal, um novo vestígio, um novo artefato pode mudar totalmente algo no passado. Então, diferentemente do que algumas pessoas acham, que a história está pronta, já foi escrita, acabou, que passou, passou, não é bem assim. Principalmente, quando a gente se refere a tempos, né, a bem distantes do nosso. Certo? Perfeito, viu, Rodrigo? Inclusive, vou aproveitar o ganchinho só para fazer um comentário. História, um fato, pode mudar outros fatos, né? Então, a história, ela muda, sim. Ela é contada, hoje ela é contada de uma maneira, daqui a 50 anos pode ser contada de uma outra forma. E a geografia também, né? Um país se divide em dois, três, às vezes é criado um novo estado, é difícil você ser professor de história e geografia, você tem que estar antenado e estar sempre aí por dentro das informações aí que vão surgindo. só para corroborar o que você está dizendo, Rodrigo, realmente dessa forma mesmo. Gustavo, só respondendo a você, é claro, as palavras, uma língua eu não diria, mas as palavras, elas estão em constante mudança, a gente vê palavras novas aí, né, principalmente atualmente, a gente vê muitas palavras surgindo no cotidiano das pessoas e essas palavras, elas vão sendo acrescentadas ao dicionário. Então, sim, a escrita, nada mais é do que um aperfeiçoamento, então a gente sempre vai estar aperfeiçoando, tá? Professora Sandra, por favor, o próximo slide, se eu não me engano, é a vez do professor Alanderson contextualizar um pouquinho, né, sobre a Mesopotâmia, onde que surgiu, quem eram esses povos aí. Por favor, professor. Então, na Mesopotâmia, antiga, os primeiros povos começamos a habitar esse território, esse território atualmente, a maior parte dele é o Iraque, né, mas tem também, pegava um pouquinho do Kuwait, da Síria, do Irã, os primeiros povos foram os sumérios, então, assim, vamos por algumas curiosidades. Ali é uma área desértica, no Oriente Médio, tá? O Oriente Médio, isso aí foi uma divisão, uma nomenclatura que a Inglaterra deu ali para aquela região asiática. Então, Mesopotâmia significa entre rios. Por quê? Porque essas civilizações, as civilizações mais antigas, nós vamos ver outras depois, elas sempre procuravam uma proximidade de algum lugar que tivesse água em abundância, né, então, no caso ali, a Mesopotâmia fica entre o rio Tigres e o rio Eufrates, porque a água possibilitava uma série de coisas, para eles, a agricultura, a criação de animais, né, a própria subsistência desses povos, sem água não há vida. Então, o nome Mesopotâmia, ele significa entre rios, tá? É uma região de clima desértico, é, tem, é, os verões são bem quentes ali naquela região e os invernos são bem frios, mas o clima, ele é seco, o que mais que eu posso dizer sobre a Mesopotâmia? Ah, uma curiosidade também, essa, essa, eu achei legal aqui eu estar participando da live, né, com outros professores, eu queria deixar uma coisa clara para os alunos, né, nós professores, nós aprendemos muito com os outros professores e muito com vocês, alunos, né, teve um dia que um aluno me falou na sala de aula que o chiclete era feito de petróleo, existia essa possibilidade, né, do petróleo virar chiclete, eu não sabia, então, quer dizer, a gente aprende, às vezes, no dia a dia com os alunos, né, existe aquela máxima, o professor deve saber de tudo, não, o professor não sabe de tudo, o professor, ele tem um conhecimento um pouco mais abrangente, mas ele está sempre aprendendo, então, aprendo muito com vocês, também estudei, assim, muita coisa para poder falar a respeito da história da escrita com vocês, aí o Rodrigo trouxe um fato, né, que há controvérsias, não foram os sumérios e nem foi na Mesopotâmia que os primeiros registros de escrita, mas falando da Mesopotâmia e dos sumérios, nós chamamos a, essa escrita de escrita cuneiforme, também é uma outra curiosidade, por que cuneiforme? Porque você usava as placas de argila e você precisava de uma ferramenta que, no caso, seria como se fosse uma caneta para eles, né, então, essa ferramenta chama cunha, que ela é mais larga, né, de um lado e ponte aguda do outro, com essa pontinha você ia ali na argila e fazia a escrita, né, as placas de argila depois você esquentava e você poderia guardar aquilo para deixar realmente registrado o que você quisesse escrever. Então, a origem do cuneiforme tem a ver com essa ferramenta aí antiga, né, que chama cunha. E o que mais que eu posso falar? Ah, em relação aos povos, né, os sumérios, eles são, assim, responsáveis a princípio pela escrita, né, e também por formarem, que aí o professor Rodrigo, ele também vai trazer informações divergentes, né, eu estou louco para saber, né, também, vou aprender muito com ele, eu vim dele dizer, mas até então, eles, né, em muitas pesquisas que vocês fizerem, vão afirmar que eles foram os primeiros a utilizar a escrita e a primeira civilização, né, primeira civilização conhecida, tá, é importante também depois que a professora Sandra, já que a gente está fazendo essa aula falando sobre a história da escrita, vocês façam uma pesquisa referente a essa palavra, né, fica a dica aí, civilização, civilização é um conjunto de aspectos, né, que são peculiares à vida, intelectual, a vida política, organizacional, artística, moral, então, para a gente entender legal esse contexto aí da história da escrita, é importante a gente entender também o sentido da palavra civilização. Depois dos sumérios, o ser humano, né, tem um aluno, tem um aluno que uma vez falou para mim, eu adoro história, eu falei, por que você gosta tanto de história? Aliás, história tem guerra, tem aluno que gosta, né, desse assunto, desse tema, eu particularmente não acho nada legal a guerra, mas o mundo, né, o mundo como ele é hoje, ele foi construído dessa forma através de muitas guerras, então, depois dos sumérios nessa região aí, vieram os babilônios, depois dos assírios e por último os caldeus, quer dizer, os sumérios com todo o conhecimento, com todo o engajamento em criar uma civilização, eles foram derrotados por outros povos, então, é um assunto bem complexo, a gente tem muito pouco tempo aqui, eu estou olhando aqui no reloginho, eu vou falando, vou ficando de olho no relógio, porque eu não tenho experiência com live, e às vezes eu me empolgo e falo muito e o tempo urge, o tempo é curto, mas assim, é um assunto muito complexo, mas aí são algumas particularidades da Mesopotâmia, né, antiga, que eu queria trazer para vocês, tá bom? Passo a palavra aí. O Gustavo comentou aqui, eu até ri, não íamos ter aula porque fazer o bloquinho de barro, escrever até esperar secar, ô Gustavo, se você quisesse que essa plaquinha durasse muito, ainda tinha que queimar, né, para ter uma durabilidade maior, então não era tão simples assim, mas provavelmente... Não, mas eu fiquei pensando agora em cima do que o Gustavo falou, mas tem aluno que eu vou te falar, às vezes o aluno, ele vai assim, tão fora do ritmo, né, está todo mundo já terminando, ele está começando, que dá a impressão que ele está na escrita cuneiforme ainda nos dias de hoje. Né, professor? Sandra, por favor, próxima slide. Pode passar, o professor Alanderson já falou sobre isso, né, e também o professor Alanderson já falou, né, da escrita cuneiforme, né, que foi, surgiu aí, mais ou menos 3.500 a.C. a 3.500, né, também antes de Cristo. Então, assim, pessoal, como eu estava falando para vocês, a escrita, ela vai surgir aí da necessidade que o homem tinha de controlar os acontecimentos do seu dia a dia. Então, por exemplo, ah, quanto eu vou cobrar de impostos? Quanto eu vou gastar na construção de um templo, de um palácio? Ah, quanto eu tenho de determinado, por exemplo, eu tenho um estoque de trigo? Quanto eu tenho? Quanto eu posso gastar? Se tiver uma seca, como eu posso fazer para economizar em períodos difíceis a gente ter como sobreviver? Ah, quantos animais eu tenho? Tá? Quantos nasceram? Quantos morreram? Quantos foram colocados, né, para alimentação? Então, a escrita, ela vai surgir exatamente daí, do controle que o homem precisava ter no seu dia a dia, certo? Então, como o professor acabou de comentar, a Mesopotâmia, as primeiras civilizações, obviamente, pessoal, elas surgiram próximas a rios. Qualquer civilização que você for pegar, praticamente, elas surgiram ali próximas dos rios. Os povos, os povos da Mesopotâmia, né, no plural, foram vários, como o próprio professor acabou de falar, era uma região onde povos de outras regiões queriam ter um controle dali, porque era um ambiente rico e próspero. Por isso que a Mesopotâmia, né, vários povos passaram por ali. Uma perguntinha mais retórica, digamos assim, vocês acham que os povos que derrotaram os sumérios, vocês acham que eles deixaram a escrita de lado? Claro que não, eles se aproveitaram daquilo e foram aperfeiçoando. se a gente pegar, por exemplo, o código de Hammurabi, foi um dos primeiros códigos de leis escritas que nós temos registro. Então, olha que legal, né, porque eles já pensavam, ah, há palavras, o vento leva. Se a gente escrever essas leis, né, em pedra, né, significa que quando a gente for se defender, por exemplo, a gente vai ter prova, não, mas a lei é isso, porque se fosse só no, por meio de palavra, nem sempre aquilo era cumprido, né, porque as pessoas poderiam mudar aquelas regras, então isso é muito interessante, tá? Tem uma pergunta no chat aqui, o Isaac pergunta o que é retórica, ele queria entender a palavra. É, alguém gostaria de responder aí? É uma palavra, na verdade, é uma pergunta que não necessariamente remete, ah, não sei como falar, uma pergunta retórica, Alessandro, por favor, fala pra você. Eu ia dizer, explicar a retórica é algo retórico, vai lá, Alessandro. É, Isaac, é o seguinte, a retórica, imagina o seguinte, as pessoas estão conversando, como é que você sabe se uma pessoa tem a razão ou não? é através da sua explicação. A retórica, você vai explicando com as palavras se aquilo faz sentido ou não. Por exemplo, se eu pergunto pra você, quanto que é 2 mais 2? Você vai me responder quanto, Isaac? Anota aí, escreve aí no chat, quanto que é 2 mais 2? 4. Eu vou responder que 2 mais 2 é 7. Por que que 2 mais 2 é 4? Abre o microfone, Isaac. É isso que eu ia falar, os alunos podem falar também. Pode falar. Por que que 2 mais 2 pra você é 4, Isaac? Ajuda o Isaac aí. Por que? Porque desde pequeno eu aprendi que 2 mais 2 é 4. Tá. Eu desde pequeno aprendi que 2 mais 2 é 7. E aí? Dei uma explicação melhor. Eu vou ajudar. Ah, eu vou ajudar. Ajuda aí, Pro. Eu concordo com o Isaac que 2 mais 2 é 4. porque se eu pegar o número de objetos 2 juntamente com o número de objetos 2 e eu contar 1 a 1 na lógica só dará 4 e não 7. Então, eu discordo de você, Alessandro. Vamos ver se agora a gente ganha, né, Isaac? Mas olha que interessante. A retórica da professora foi muito melhor que a minha que estava errada e a do Isaac que estava certa. a retórica, ela serve exatamente para isso. Para confirmar ou para fornecer uma resposta que faça mais sentido. Tá bom? Isso é retórica. professor Alessandro, muitíssimo a palavra. Eu queria acrescentar que a retórica, ela, durante muito tempo, ela foi ensinada na escola. Era fundamental para qualquer pessoa que quisesse ser bem, que quisesse ter sucesso na sua vida profissional. Porque se ela não tivesse uma boa retórica, ela já seria um profissional inferior. Então, era uma das matérias que nem tem português, geografia, história, a gente tinha retórica também. Exatamente, obrigado. Então, a retórica é uma forma de se comunicar, de uma forma clara, de você transmitir algo com convicção, mas os professores explicaram muito bem. Obrigado. Pessoal, então, nós temos aí, no slide, um exemplo aí de uma plaquinha, dos sumérios, da escrita cuneiforme, que o professor Alanderson já até explicou, o formato de cunha, como que era, e tudo mais. Eu acho que até aí está claro, acho que a gente vai ter que passar um pouquinho aí para não tomar muito tempo, né? Por favor, professora Sandra. Bom, pessoal, nós temos aí alguns exemplos, né, da escrita criada pelos sumérios, na escrita cuneiforme. Então, nós temos vários símbolos, como vocês podem observar, e cada símbolo aí representa, né, um objeto, um animal, enfim, por exemplo, no primeiro desenho, nós temos aí um desenho simbolizando um pássaro, né? Nós temos um círculo aí que para eles representava o sol, e por aí vai, nós temos, né, uma seta que significava correr. Então, na Mesopotâmia, inicialmente, a escrita, ela era pictográfica, ou seja, era um sistema primitivo de escrita, né, a qual passa-se uma ideia, né, por meio de figuras, por meio de símbolos, como a gente pode constatar aí, né? por exemplo, eles desenhavam algo parecido como uma estrela, por exemplo, né, que seria o que a gente conhece hoje mais ou menos como um asterisco, para eles significava uma estrela. Já a palavra comer, a palavra comer era a junção de dois símbolos, boca, né, que era tipo uma setinha virada para cima, mais um símbolo de, um triângulo de cabeça para baixo que representava o pão, tá? Com o passar do tempo, o desenho, ele vai passar, ele passou a significar também uma ideia, tá? Por exemplo, o sinal gráfico que antes representava uma flecha, ele passou também a significar correr. Então, esse tipo de escrita aí é chamada de escrita ideográfica, ideográfica da ideia, né, de sinais gráficos, enfim, tá? Como seria, ou como será que eles escreviam a palavra comer? Eu até dei aí mais ou menos a ideia, né, vou só pedir para eu passar o próximo slide porque vai aparecer, tá? Os desenhos, como que... Ah, não, desculpa, não apareceu, né, Sandra? Acho que eu esqueci de colocar. Eu esqueci de colocar, pessoal. Então, assim, ó. Ah, tá, apareceu. Não, já está aqui, apareceu aí embaixo, está no mesmo. Como será que eles escreveriam a palavra comer? Então, como eu estava falando, ó, aí, nos desenhos lá em cima, a gente tem o símbolo de boca, certo? A gente não tinha o símbolo de pau, então, por isso que eu coloquei para vocês aí, tá? Então, o sinal gráfico que representava flecha, coisa, por exemplo, como o passar do tempo passou a significar correr, né, e já a palavra comer era a junção já de duas ideias, né, que seria, que seria boca mais o símbolo de pau, né, então, se a gente juntasse esses dois símbolos, seria a palavra comer, tá? Isso, como é que chama, Rodrigo? Ideo? Ideografia, ou ideográfica. Eu acho que eu tenho aluno que no WhatsApp está usando ideografia, cara, porque agora eles só usam aqueles emojis, não tem palavra nenhuma, é um monte de emoji para dizer o que que eles querem falar, então, eles acham que é suficiente. Gente, tá tudo certo, professora, carinha de feliz. Ô, Sânio, deixa eu fazer um comentário em cima disso, bem interessante, né, hoje a gente está acostumado com os emojis, mas há um tempo atrás, não tão, não é um tempo tão antigo atrás, mas há um tempinho atrás, antes do surgimento dos emojis propriamente ditos, para você ver como a história se repete, né, do jeito que o Rodrigo colocou aí a forma como eles queriam demonstrar, quando estavam comendo ou correndo, eu lembro que teve uma época que a moda era você colocar dois pontinhos e um parênteses virado para um lado, que era sorriso, que era triste, então, o homem, o ser humano, ele sempre procura, mesmo com, nos tempos atuais, que nós já temos o nosso alfabeto, a nossa maneira de escrever, mas as pessoas ainda procuram de vez em quando, eu não sei se eu uso a palavra dificultar ou facilitar, facilitar, porque você escreve mais rápido, você coloca os dois pontinhos ali, o parênteses, você está triste ou feliz, né, você facilita escrevendo mais rápido, mas você dificulta para quem não entende, que nem todo mundo entende aquela mensagem, né, isso é mais uma linguagem dos jovens, eu diria, mas eu cansei de ver, foi minha filha que foi me ensinando como que você fazia ali, seria o pré-emoji isso aí que eu estou dizendo, passa por uma vez. É verdade, acho que por causa disso criou-se os emojis, a pictografia, ela dá a ideia de quê? De símbolos, de figuras, nada mais é do que isso, quando a gente coloca uma carinha de feliz, o que que é? Né? Muito legal, muito legal mesmo. Pessoal, então assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, o nosso tempo está acabando, aí digamos assim, a gente prometeu fazer mais ou menos em uma aula, então agora vamos falar um pouquinho sobre a história do Egito, tá? Eu sei que o bate-papo está legal, um vai esclarecendo aqui, um professor ajuda daqui, o aluno comenta dali, está bem legal, mas vamos falar um pouquinho sobre o Egito, e eu vou pedir para o professor Alanderson fazer a gentileza de apresentar o Egito, em que continente o Egito está, né? E falar um pouquinho sobre a civilização do antigo Egito. Eu vou falar do Egito, assim, vou também, até por questões aí de tempo, vou ter que ser um pouquinho mais rápido do que eu gostaria, tá? Assim como os sumérios, assim como na antiga Mesopotâmia, o Egito, ele está no norte da África, ele está bem próximo até da parte asiática ali, do Oriente Médio, onde estão o Irã, o Iraque, os países que eram, que formavam a antiga Mesopotâmia. O Egito antigo, também, a ideia de escolher aquele lugar ali, as margens do Rio Nilo, ali é o Egito, a maior parte do Egito é o deserto do Saara, mas essa região aí do Rio Nilo, ela é muito fértil, até por conta das cheias, né? Elas diminuíram, hoje em dia, porque fizeram uma hidrelétrica depois, mais para frente, mas antigamente, de junho a setembro, aquelas terras se alagavam e as águas do Rio Nilo, com muito material orgânico, criavam uma espécie de lama muito, muito, muito produtiva para a agricultura, que é o humus. Então, eles ali, eles plantavam cereais, plantavam arroz, e, inclusive, também uma espécie de bambu que chama papiro, tá? Ao contrário lá da da civilização suméria, das civilizações da Mesopotâmia, eles já chegavam bem próximo da folha de papel que nós temos hoje, porque esse bambu, eles descascavam, faziam várias tiras, aí eles posicionavam essas tiras do bambu, bem fininhas, né? E aí, acabaram criando papiro. Então, a escrita deles, através de hieróglifos, ela era já feita com tinta nos papiros. Mas a civilização egípcia, não desmerecendo a outra que nós trabalhamos aqui, os sumérios, ela é muito fantástica se a gente entrar no âmbito não da história da escrita, mas no âmbito de hierarquias, grandes construções, que são as pirâmides. Então, assim, é muito fascinante a civilização egípcia. Mesmo o professor, o aluno, todos nós temos preferências, né? Por alguma parte da história. Eu acho que a do Egito é a mais sedutora, a que mais fascina, né? E continua fascinando até os dias de hoje. Mas, geograficamente falando, também é meio parecida. A proximidade, embora uma seja no continente africano e a outra no asiático, elas estão muito próximas, né? tem muitas coincidências. O rio, né? No caso da Mesopotâmia, era o Tigres e o Eufrates. Aí a gente está falando do rio Nilo. Mas áreas desérticas... Me fugiu agora o que eu ia dizer aqui. Ah! Não, lembrei. Então, assim, a localização geográfica, já falei, o clima, o clima também, um clima seco nessa região. E, se não fosse o rio Nilo, seria praticamente uma região perdida. Não teria a menor possibilidade de você criar uma civilização ali. Mas, geograficamente falando, é isso. Um clima desértico, né? Clima seco. E aquela coincidência de você formar a sua civilização usando ali, aproveitando a oportunidade de ter um rio, um rio passando do lado. Aí eu passo a palavra. Obrigado, professor. Então, pessoal... A Anderson tem só uma pergunta antes dele concluir, como a primeira... Uma pergunta do Gustavo. Como a primeira pessoa do mundo soube que, para sobreviver, era preciso comer e beber? E como eles sabiam que algo era comida e bebida? Sei lá, eu acho que história, geografia, alguém consegue responder isso? Eu vou tentar só falar assim por mim, né? É difícil você imaginar a primeira pessoa do mundo, né? Como surgiu a primeira pessoa, o primeiro de todos. E é uma questão complexa, porque muitas vezes a gente... Existem duas teorias, né? A evolucionista e a criacionista, e é muito difícil a gente entrar no âmbito dessa questão, porque às vezes pode criar até algum tipo de confusão, de mal entendido. Mas, assim, eu imagino que muita coisa que o bebê já faz dentro da barriga da mãe, ele já faz pelo próprio instinto. Eu usaria a palavra instinto, né? Você tem um instinto que te leva a comer, que te leva a beber água, que te leva a fazer outras coisas, que você ainda não tenha nem noção do que são. Essa é a minha opinião. Só que isso daí é apenas uma opinião, tá? Não estou me baseando em nenhum estudo acadêmico, nenhum estudo técnico do assunto, só uma opinião. Queria ouvir a dos outros colegas aí também em relação à pergunta, que é uma pergunta bem capciosa. Alguém mais? Eu acho que eles foram testando até que o Mário deu errado. É algo básico, né, pessoal? A gente sabe, a gente sente, a gente tem necessidade. Então, algo fisiológico já, né? Por exemplo, o animal, vamos colocar um animal irracional, que a gente... Ele já sabe que ele tem que ir no peitinho da mãe e, né, chupar o leitinho, que aquilo vai hidratar, vai dar força pra ele. O humano é mais ou menos isso. É claro que o humano, quando é filhote, bebê, ele é muito indefeso, ele precisa ali, durante muito tempo, né, do cuidado dos adultos, né, diferente dos animais. Porém, tudo é uma questão de instinto. A gente tem muita coisa que a gente faz instintivamente. Isso é fato. É claro que hoje a gente tenta ser o mais racional possível, porque hoje a gente tem muito conhecimento de várias civilizações, de vários povos, e a gente está nessa fase social, entendeu? Mas, realmente, é algo bacana. Voltando aqui pro povo do Egito, né, né, professor Alanderson, os egípcios, eles tinham o Rio Nilo como uma dádiva dos deuses, né, porque eles eram politeístas. Mas, enfim, pessoal, na civilização egípcia, os antigos, os antigos povos do Egito, eles começaram a elaborar também a sua própria escrita, lembrando que eles não tinham nenhum contato com os povos da Mesopotâmia, ou com os povos da China, lembrando que a gente está falando de um continente novo, como o professor Alanderson falou. Os povos da Mesopotâmia estavam lá na Ásia, e a gente está falando agora do Egito, que se encontra na África, outro continente, ali, no caso, os dois, né, bem distantes. Então, assim, os escribas eram as pessoas que ficavam responsáveis pela escrita no Egito. No caso, aí, eles trabalhavam para o Estado, né, digamos, para o faraó, né, para os templos religiosos e também para o exército. Só uma curiosidade, que para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde os cinco anos de idade, tá, onde ele aprendia cálculo, leitura e matemática. Só fazendo uma outra observação, gente, a leitura e a escrita nem sempre foi para toda a população. Essa ideia de leitura e escrita para todo mundo é algo bem recente, né, no caso, as democracias, de modo geral, né, elas defendem essa ideia de igualdade entre as pessoas, né, mas se a gente pegar como os dados que o professor Alanderson trouxe no início da aula, que foi bem interessante, olha, a gente tem uma população gigantesca aí de pessoas no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, atualmente. Então, vocês imaginem no passado que a escrita era algo para a elite, somente. A escrita, no Egito, ela vai surgir de uma forma, digamos assim, de uma necessidade, como eu falei anteriormente, dos povos da Mesopotâmia. A escrita, de modo geral, falando, ela vai surgir dessa necessidade, né, dos povos, dessa necessidade que as sociedades tinham, muito parecido com o que eu acabei de falar sobre a Mesopotâmia, né, eles precisavam controlar as áreas cultivadas, eles precisavam controlar os rebanhos, eles precisavam controlar aí o volume da colheita, né, eles precisavam cobrar impostos, né, arrecadar os impostos, no caso. Então, eu diria que a escrita, né, ela vai surgir aí dessa necessidade. Como eu falei anteriormente, com o surgimento das civilizações, com o crescimento da população, vem aí, né, a necessidade de registro, de controle. Eu vou pedir para a professora Sandra passar para o próximo slide e vou passar a palavra para o professor Landerson. É, eu vou, é só um comentário rápido em relação à escrita no Egito, né, ela também tinha um teor religioso muito grande. Quando eu falei em hierarquia, né, lá era assim, o faraó, o faraó era como se fosse um deus na terra. Além da função de rei, ele era como se fosse um deus. os escribas, como o professor Rodrigo bem disse, e os soldados, esses ocupavam na hierarquia deles uma posição boa, uma posição social boa. E aí vinham os camponeses, né, os artesãos, os camponeses e os escravos. E os próprios camponeses, quando não era período de colheita, eles também faziam o mesmo serviço dos escravos, que para construir aquelas maravilhas de pirâmides, haja trabalho, haja serviço, né? Então, eu acho bem interessante essa, a necessidade da escrita, sempre ela foi, teve envolvimento com os negócios, com a prosperidade, com o crescimento das civilizações. Mas só para chamar atenção, não sei, acho que provavelmente o professor Rodrigo de repente fosse falar depois, em relação a essa questão do sagrado, a escrita vem também para, porque lá era uma teocracia, né? A religião para eles era muito importante, né? Então, os sacerdotes, o faraó, os escribas e os guardas, os soldados, eles estavam num nível social diferente dos outros. Era só para fazer esse comentário aí. Na hora que eu fiz a minha apresentação do Egito, me fugiu da mente de falar sobre isso. Faço a palavra aí. Obrigado, professor. Então, é que como o nosso assunto é mais voltado para a escrita, mas realmente muito assertivo aí a sua colocação, né? A escrita, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho que ela era dividida em duas e tinha um tipo de escrita que era mais voltada exatamente, professor, para o sagrado, né? Eu lembrei de uma coisa que agora não lembro ao certo, mas no significado, até o professor Alessandro pode ajudar, no significado da palavra hieróglifo, já entra ali a questão do sagrado, né? O sagrado, exatamente. Remete totalmente à religiosidade, perfeito. Pessoal, então assim, nós temos aí cerca de, acho que, se eu não me engano, mais dois ou três slides para finalizar, eu vou tentar ser o mais breve, a gente vai falar um pouquinho aqui agora da escrita, que é um pouquinho complicado, né? Mas eu acho que vamos tentar entender, vamos partir do pressuposto que vai ser fácil. Mas enfim, a escrita do antigo Egito era chamada de hieróglifa, nossa, hieróglifa, que, como o professor Alessandro Andresson falou, vem do grego, que significa sinal sagrado, tá? Ou escrita sagrada. Era primitivamente pictográfica, como nós vimos, né? Na escrita anterior, e cada símbolo representava um objeto. Porém, para facilitar aí o estudo da escrita antiga dos egípcios, a gente pode dividir ela aí de três formas, tá? Em escrita pictográfica, ou seja, pictográfica, da ideia de imagens. Então, eles podiam, por meio de objetos, de pessoas e de animais, escrever. Se a gente observar aí, nessa imagem que está aí, a gente vai ver vários símbolos, certo? A gente tem símbolos aí, tem uma pessoa, tem símbolo de animais, símbolo de olho, tá? Então, exatamente a escrita pictográfica, que dá a ideia de desenhos, né? de imagens, tá? Que pode ser objetos, pode ser pessoas, pode ser animais. Ela também pode ser descrita de forma ideográfica. Como assim, professor? Cada símbolo passa a ter uma ideia, tá? Porém, para a gente ler esse símbolo, a gente tem que ver o contexto em que esse símbolo está. Por exemplo, um homem com a mão na boca pode representar várias ideias. Se você ver a imagem de um homem com a mão na boca, poderia significar falar, poderia significar ter sede, poderia significar comer. Então, dependendo do contexto em que aquela imagem está inserida, é que a gente faz uma leitura do significado dela, tá? Ou seja, um símbolo junto com outro símbolo já pode ter um outro significado. Certo? Eu fui claro até aí, pessoal? Acho que fui, né? Sim. E depois, a última, seria o fonograma. Ou seja, que cada hieroglifo é associado a um som diferente, tá? Só para a gente ter ideia, os egípcios, eles conseguiram estabelecer aí o som de 24 consoantes, tá? E olha que eles ainda não tinham desenvolvido uma língua alfabética. E mesmo assim, eles já tinham sons aí de cerca de 24 consoantes. Professora Sandra, por favor. Bom, pessoal, então, assim, a escrita egípcia, ela era constituída de cerca de 6.900 caracteres. Então, imagina só o trabalho que os escribas tinham para conseguir aprender cada símbolo, não é, pessoal? Não era nada fácil. Então, era muito símbolo que eles tinham que aprender. Enfim, a escrita egípcia, ela pode ser dividida de duas formas, que seria a forma hierática e a forma demótica. A forma hierática era muito usada para redigir documentos e textos sagrados, como, por exemplo, se o faraó morresse, se a escrita que ia ser colocada ali no túmulo do faraó seria hierática. Por quê? Porque o próprio faraó era tido como um deus, né? Já a escrita demótica... Rodrigo, todo mundo que sabia ler uma, sabia ler a outra ou não? Olha, tá aí, Sandra, eu não sei te dizer. Eu acredito que sim, porque os escribas, eles iam para a escola desde os cinco anos de idade, então, eles aprendiam ali os símbolos e, obviamente, que eles tinham comunicação entre eles. E é claro que, para você subir em hierarquia, você tinha que ser muito bom, porque tudo era uma questão de hierarquia, né? Então, eu acredito que sim, de modo geral, assim, quando a gente fala de escrita, né? Eu acredito que os símbolos, eles podiam ser recriados, eles podiam ser modificados, inclusive, quando nós... Eu não lembro se tem um slide que eu mostro isso, acho que é na escrita da China que a gente vai ver que os significados, os símbolos com o passar do tempo, eles vão tendo, eles vão mudando a grafia, a forma que é escrita, entendeu? Então, é muito complexo, pessoal. Falar do surgimento da escrita é algo muito complexo, por quê? Primeiro que a gente não tem muita coisa sobre isso, a gente não tem muitos artigos e pesquisas que deixem bem claro como que funciona, e se trata de símbolos, de ideias, como nós aprendemos, ideografia, enfim, pictografia, palavrinhas que, às vezes, tornam até mais difícil o entendimento de vocês. Mas, o que a gente pode falar é que, assim, a escrita, ela foi sendo aperfeiçoada, a gente, se a gente pegar, por exemplo, os povos greco-latinos, os grecos-romanos, por exemplo, de certa forma, eles vão ali meio que pegar um pouco, porque, assim, as sociedades, de modo geral, elas pegam determinadas coisas e determinadas culturas, e é o que vai acontecer com os gregos, por exemplo, que eu falei, que vão utilizar ali os símbolos, o alfabeto dos fenícios, vão colocar vogais, quando os romanos se apostam de tudo que era grego, eles vão utilizar disso também, e dessa forma vai sendo passado de uma cultura para outra, né? Então, assim, nenhuma cultura é totalmente, somente daquele determinado grupo, principalmente atualmente, né? A gente tem um pouquinho aí de cada cultura, né? E só para finalizar, pessoal, a escrita demótica, ela era usada para retratar assuntos do dia a dia, né? Por exemplo, a quantidade de grãos que nós produzimos foi tanto, então eles usavam a escrita demótica. Só resumindo, né? Acho que eu meio que fui um pouquinho para longe no raciocínio, mas assim, a escrita hierática era para escrever documentos e textos sagrados e a escrita demótica era para relatar assuntos do cotidiano. Eu fui claro, pessoal? Sandra, tem um último slide aí? Não, né? Ah, seria esse daí, né? Que seria a pictografia, os ideogramas e os fonemas, né? Que eu falei anteriormente. E se eu não me engano, ainda tem da escrita demótica, é isso? Não, esse é o último slide. O último, né? Pessoal, então é exatamente isso, tá? Espero que tenha sido claro. Alguma outra pergunta? A gente devia ter deixado as perguntas para o final, né? Ficou legal, ainda lembrando que amanhã tem a continuação, eles falaram de duas civilizações hoje, vão falar das outras amanhã, então não percam a aula de amanhã, e aí vocês vão saber como é que vai proceder para a continuidade na entrega do trabalho, que vai valer nota para as quatro disciplinas, orientação de estudos, história, geografia e língua portuguesa. Quero só passar rapidamente o nome dos alunos presentes, que estão anotados, para que vocês possam, quem não colocou o seu nome, colocar. Quem já colocou, se o Rodrigo disser que a aula está encerrada, eu vou falar o nome, e aí vocês vão poder sair. Matheus, está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta? Eu só queria pedir uma coisa, quando terminar a aula, vocês podem pôr o conteúdo dessa aula lá no grupo, para eu ver mais tarde? Vai estar no Google Sala de Aula, na parte de projetos interdisciplinares, Matheus. Pode procurar lá, vai estar lá o link, o professor Alessandro vai estar passando para o YouTube dele, então leva um tempinho, tá? Acredito que entre hoje e amanhã, o Alessandro já consegue passar, e aí a gente já vai ter disponível lá, para você ver a aula toda. Fique tranquilo. Vale para os colegas que não estavam presentes, que vão precisar para entregar o trabalho do mesmo jeito. Rodrigo? Pessoal, eu acredito que é isso, né? Como eu falei, é um assunto bem complexo, mas eu acho que vocês deu para ter uma ideia do surgimento da escrita, né? Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, e aí eu posso falar de um modo geral, fazer um resumão do que nós estudamos para finalizar esse tema. O que vocês acham, professores? Eu acho que vai ficar muito bom. E aí a gente, o Alessandro já explica o que vocês vão ter que fazer no trabalho dele, bem no final, no trabalho final, né? Que é o que ele explicou do infográfico. Quem não pegou a primeira aula de infográfico foi dada na semana passada, procura, já está lá disponível no Google Sala de Aula para vocês, e quem não assistiu a aula de português, comigo e com a Lúcia Elma, também já está lá disponível, tá? Falando os nomes para que vocês possam sair da sala. Dulce Maria, Ana Carolina, Ana Carolina, desculpa, Gustavo Costa, Alexandro e Bianca Nogueira do sétimo ano A. Do sétimo ano B, Larissa T, Marcos Lobato, Isadora Caroline, Nicole Godoy, Marcos Leonel e Beatriz Gonçalves, também que vocês saem da sala. Tchau. Lucas Santos Silva, Camille Lobato, Ana Lívia, Ítalo Gabriel, Isaac Luiz, Lívia Almeida, Matheus Almeida, Eduardo Santos, Camila Sayuri, Marcos Vinícius Félix, Gustavo Stael e Eloá Borges, também podem sair da sala. Se eu não falei o seu nome, por favor, escreve agora no chat, porque você não vai ganhar presença. Isso é muito importante para vocês. legal, gente, obrigado por tudo aí. Tchau. Tchau, gente, boa tarde. Boa tarde, Isaac. Isaac. Ana Lívia, eu falei, Ana Lívia. Oi, pro, pro. Quem é o LL do Monsters? É o Léo. Leonardo do B, né? Não, Leonardo do B, não esquece de pôr o nome no chat, tá? Se não, você fica... Gustavo Stael e Marcos Vinícius, vocês sabem que sala que eles são? Do C. Gustavo Stael e Marcos Vinícius Félix? Uhum, do C. Os dois do mesmo tutor, depois eu puxo a orelha deles. Pessoal, tô cancelando a gravação. Gente, parabéns aí, demais. Cancela, pare a gravação, não cancele, pelo amor de Deus, só pare. Vou interromper, pronto, que aí nem cancela e nem nada. Só interrompo.